E aí galera, beleza? Tamo aqui em Goiás Aqui Perto de passeio já professor Jamil Ali em Pontalino, tamo quase chegando em Indroland Aí Vocês não podem me ver fora do caminhão que vocês já acham que eu vou fazer A pronta uma, né? Não, mas hoje não Hoje eu vou fazer uma coisa pra vocês Mostrar Uma coisa muito importante pra vocês Antes de mais nada, deixa eu falar pra vocês Eu sou o Jair José Pereira, sou motorista De carreta, motorista de carreteiro Com experiência E vou mostrar, falar pra vocês Sobre a coisa mais importante do caminhão Mais importante Que até o motor Sabe o que que é? É o pneu, sem pneu você não vai a lugar Nenhum, viu? Então vou falar um pouquinho sobre o que eu sei Não sou engenheiro de recapagem Não sou gestor de pneu Não sou fabricante de pneu Vou falar pela experiência minha de caminhoneiro Certo? Um pouco que eu sei Pode ser que algumas coisas eu esteja errado Mas a experiência que eu tenho Talvez ajude um pouco aí aos que preciso Eu sou... vou me identificar Porque estão roubando muito vídeo meu na internet Meu nome é Jair José Pereira Eu sou administrador e dono do canal No YouTube Diário de Bordo e um Caminhoneiro E a página no Facebook Comunidade no Facebook Diário de Bordo e um Caminhoneiro Então vou falar um pouquinho pra vocês Desse conjunto meu aqui Sobre um pouco sobre o pneu Pneu é uma coisa muito importante, viu? É uma das coisas mais importantes que você pode ter no caminhão A princípio o pneu da frente sempre tem que ser o melhor pneu que tiver Não pode ser recapado Não pode ter ressolagem, conserto Não pode ter nada Ele tem que ser 100% perfeito O meu já tá quase na hora de trocar aí Tem que fazer rodízio, balanceamento e tudo mais Por quê? Porque o pneu da frente é direção, né? Se você explorar ou perder alguma coisa ali Por falta do problema no pneu Você vai pra roça Então tem que ser pneu perfeito Não pode ter problema no pneu da frente não O pneu ele tem muitas informações Eu não vou entrar no mérito da questão das informações Porque tem muita coisa Calibragem, tem o máximo, o milímetro, a bandagem A informação de quando ele foi fabricado O lote dele, o ano que foi fabricado Tudo nessas letrinhas miúdas aí, ó Nem sempre um pneu novo é um pneu bom Que às vezes é um pneu novo, mas é um lote antigo Fabricado em 99, 2005 Então, às vezes o pneu é novo, mas ele é muito velho Todo pneu tem essa marca aqui, ó Tá vendo aqui, ó Esse rangozinho aqui, ele tem vários pontos, ó Tá vendo? Ó Esse rangozinho aqui indica a bandagem dele Até onde ele pode rodar a bandagem, ó Quando ele chegar a desgastar essa borracha até aqui, ó É sinal que você tem que fazer um recap e um trocar o pneu Galera, por exemplo, o meu caminhão, ele não ergue o truque Porque ele é traçado O caminhão traçado, ele não ergue a parte de trás Um exemplo, se você estiver numa situação Normalmente, se você tem que andar com dois estepes Um estepe pra carreta e um estepe pra cavalo Em caso de você furar um pneu da frente Aqui, da tração O que você faz? Você tira um pneu de trás Supomos que você não tenha mais estepe Se eu fui lá pra Manaus, se eu viajou longe e acabou o rango O que que acontece? Você tira um pneu daqui E passa pra frente Você vai deixar na tração o pneu Aí estourou mais um Você faz, tira o outro Sempre você tira o de dentro Tira os dois de dentro E coloca pra frente Aí você vai ficar com um pneu aqui e outro lá E os quatro na frente Isso aí pra dar o equilíbrio Sempre deixa o pneu de fora E tira o pneu de dentro Na carreta é a mesma coisa Se você, por exemplo, tiver uma carreta que nem a minha Que você levanta o eixo Você, por exemplo, furou este pneu aqui de trás Você furou o pneu daqui de trás Furou o pneu lá de... Este de fora aqui O que você vai fazer? Vai parar na borracharia Você vai tirar aquele pneu O de dentro E vai passar ele pra fora Isso é pra ele manter o equilíbrio Da carga Certo? Pra que o pneu de fora Sustente o equilíbrio Quando a carreta tá andando na estrada Pra não ficar fazendo isso Entendeu? Aí ele estando com o pneu do lado de fora Ele vai ter a força melhor Ah, estourou o pneu de dentro Você tira ele Porque um pneu Com a borracha solta Se ele vai batendo no chão Ele pega fogo Ele vai esquentando Vai esquentando Vai pegar fogo E vai tacar fogo na carga Pneu radial Bate aquele arame no chão Vai... Vai batendo Ele vai pegar fogo Vai tacar fogo na carga Por exemplo Se estourou Dois pneus de lá O que eu vou fazer? Eu posso pegar o do eixo da frente O de dentro E passar lá pra trás Eu passo pra lá Estourou mais um Eu deixo esse de fora aqui O outro do lado De lá de fora Certo? E... Tiro os dois de dentro E passo pra onde tiver furado aqui Sempre você deixar o pneu Pro lado de fora E a roda de dentro Sem pneu no caso Isso é uma emergência Se você, por exemplo Estourou o pneu daqui De dentro Você tira o pneu Pra não ficar batendo no chão E não pegar fogo no pneu Deixa só a roda Se estourar esse de fora Você pega Tira ele fora E passa o de lá pra cá Certo? E assim Sempre manter o de fora Com pneu E o de dentro Sem pneu E você pode fazer essa troca De preferência Você deixar Se furar pneu Na frente aqui É menos problemático Você pode levantar Você pode deixar Só o eixo de fora Só o pneu de fora E tira o de dentro Agora se furar atrás Você tem que procurar Sempre deixar Dois pneus Mais na parte de trás Que é onde a carreta Vai passar em ar Se você deixar Só com o pneu Ou menos E onde vai A distribuição do peso Vai ser maior Então você tem que pegar Fazer o que? Sempre manter Dois pneus No último eixo Certo? Sempre manter Sempre de lá pra cá Dois pneus lá Dois pneus aqui E assim vai indo Sempre tentar eliminar Daqui pra lá Se tiver que tirar Os quatro pneus daqui Você tira E passa pra trás E aqui da frente No terceiro eixo O primeiro eixo Você deixa sem E assim vai indo E caso Aqui na tração É a mesma coisa Outra coisa Pneu e estepe Tem que estar em condições Não é pra bonito Que o guarda não multar não Pneu e estepe Tem que estar em condições De rodagem Você pega um Sertãozão Desse aí Ó 40 graus Nesse asfalto aí Ó Você Pneu Você não aguenta Por a mão aqui Gente ó De tão quente Que tá Isso aí Chega a uma temperatura Altíssima A O cubo da roda Em serra Chega a 400 graus Celsius É muito 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 calor Então tudo Exige Cuidado O freio A frenagem É a força Da frenagem Que você dá Patinar o pneu Entendeu Que você vai descer Uma serra Você esquenta Demais O que acontece Quando você esquenta Demais o cubo Eu já falei Isso em vídeo Anterior Ele vai irradiar O calor Para a roda Isso aqui ó Vai grudar Na roda De tão quente Que fica isso aqui Isso aí chama-se Colar o talão Entendeu Queimar o talão Queimou o talão A empresa cobra Porque foi mal uso Do motorista Ele esquentou Demais o freio Passou O calor Para a roda E Colou É Queimou o talão Eles falam Pneu perdido Então tem que tomar Muito cuidado Nisso aí Prestar atenção Freada desnecessária Em lombada Freada desnecessária Em radar Tudo vai desgastando O pneu Essa carreta aqui Quer ver Deixa eu mostrar Para vocês Tem um Um aparto Um pneu aí Que alguém foi viajar Com ela aí E deixou ele Quadrado Deixa eu ver A cidade Vê aqui O cara Desvirilhou O pneu Ele deve Estar para a parte Debaixo Não dá De ver Aqui não O cara Esmirilhou Uma parte Do pneu Que ele chegou Lixar No asfalto Então o que acontece Tudo cuidado É pouco Com o pneu O pneu Você tem que ter Balanceamento Geometria Gente Isso aí Quase ninguém Faz Ninguém Dá muita Importância Para pneu De caminhão Se o cara É dono Do caminhão Ele cuida Conhece o cara Que cuida Mais do pneu Do que da própria esposa Porque é o pneu Que leva o caminhão Para todos os lugares E o que sustenta a casa Entendeu Essa roda aí É uma roda Arraiada Ela Irradia Menos aquecimento Para Para a roda Porque ela tem Essas castanhas Então vai passar Menos calor Para a roda Então o pneu É uma das coisas Mais importantes Que tem no caminhão Galera Porque ele Que vai levar O caminhão Para qualquer lugar Então tem que estar Sempre com o pneu Bem alinhado Bem cuidado Calibrado Tem o rodoar Esse rodoar Aqui Esse aqui É o rodoar Para quem não conhece Tem gente que gosta E tem gente que não gosta Não vou entrar No mérito Até a questão Esse é um compressor Que tem no caminhão E lá dentro Tem uma válvula Deixa eu mostrar Para vocês Que ele vai manter O rodoar Ligado Certo Ele vai determinar Uma certa pressão No ar Para manter o caminhão Naquela pressão Que é aquele reloginho Ali Está vendo lá Olha lá Ali ele determina A pressão Da calibragem Para o pneu Outra coisa Existem várias formas Existem muitos macetes Na estrada Se você furar O pneu de lá O pneu borrachudo Que eles falam Que é esse No caso meu Que ele é tracionado Ele é com tração Trocado e traçado Ele tem o pneu Borrachudo Que eles falam Isso aí Tem esses carocinho Mais forte Nos seis Nos oito Agora tem pneu Que ergue o truque Daí aqui atrás Os caras colocam Um pneu mais liso Igual aquele pneu Do carro Carreta lá E na frente Coloca um borrachudo Desse aí Que é onde Traciona Esses pneus Sem câmera O que acontece Que está falando Do rodoar O rodoar Ele é um auxílio Se você furar Um pneu E o furo For pequeno Ele vai te auxiliar Na estrada Até você chegar Num borracheiro Outra coisa Se você tiver Um prego Fincado Alguma coisa Assim Um parafuso Aqui está vazando Um pouquinho de ar Não tira Não tira Porque daí Que ele vai vazar Aí aquele prego Em vez de você Tirar ele Você deixa ele ali E aperta bem ele Que ele vai estar Estampando o buraco Eu já aconteceu Às vezes Às vezes Furo pequeno No pneu Eu pegar Uma vela Derreter a vela Assim com parafina A parafina da vela Assim deixar bem Derretida Numa latinha E pegar um pedaço De pano mesmo Um pano de graxa E lambuzar ele Naquela parafina quente E enfiar ele Com uma chave fenda Assim no buraco A própria pressão De dentro do ar Ela vai selar O buraco Para uma emergência Já fiz isso E deu certo E rodei longe Peguei aquele Pavio De pano Passei na parafina Da vela Nada mais é Que aquele que os caras Usam nas borracharias Enfiei aquele garfo Ali para fazer o conselho Passei na parafina Enfiei bem com a chave fenda A pressão do ar A pressão do ar de dentro Veio e tampou Quando o pneu murcha Normalmente ele desloca O que é deslocar o pneu O pneu Ele praticamente Desloca a banda Da roda Aí o rodoar Não vence Muita gente Coloca jornal molhado Eu já enchi Com jornal molhado Você vai ter que fechar ele Empurrar o pneu Para um lado Para vedar Lá na roda Da parte de dentro E aqui você enche De jornal molhado Enche de jornal molhado Por volta dele Todinho Jornal molhado Papel higiênico Molhado Para Para tentar O máximo possível Cara Ele tem que ir no posto Acaba com o pneu Aí você entra Você molha ele O máximo possível Para ele Quanto mais você colocar Em volta da banda Ali Para ele evitar De sair o ar Aí você vai tentar Desligar o rodoar Ele vai encher o pneu Eu tenho um vídeo aí Vocês vão ver Depois eu vou pôr No card Em cima desse vídeo Que o borracheiro Enche com Com gasolina Mas não faça isso Se você é lançado Você pode tacar fogo No caminhão E na carga E no pneu Pega um pouquinho De álcool No vidrinho De perfume Joga dentro Ali do pneu De longe Deixa o rodoar Lá Pede para alguém Ligar na hora Que você soltar O palito fóssil Pega um palito fóssil Vai de longe Joga lá E vai dar aquele estouro Aquela Propulsão Aquela explosão É que vai fazer O pneu Voltar no local Dá uma olhada Nesse vídeo Que está no card Em cima Onde vai aparecer Depois Na lista Desse vídeo Vai ter aí Aí tem gente Que acha Com gasolina É muito usado Por trilheiro Mas não é Recomendável Não Isso aí É em caso Extremo E para quem Tem experiência Até com spray Spray de bom ar Esse spray Que tem gás CFC Que pega fogo Se você encher Se você encher lá dentro Se você arriscar Um palito fóssil Ele vai Bum Ele vai Explodir E aquela explosão O cara liga o rodoar Lá Ele vai acabar Ele enche o pneu Certo Então é aquilo que eu digo São os três pneus Aqui Você sempre procurar Manter os pneus Mais os pneus de trás Se tiver que tirar Aqui você tira Você não vai andar Com um pneu aqui Outro ali Um aqui E aqui Para o lado de dentro Tem que sempre Deixar o pneu Para o lado de fora Outra coisa Não rode com o pneu Furado Batendo Ele pega fogo Pega fogo De dia De noite Qualquer hora Vai Vai batendo Qualquer coisa Que você fique Batendo Batendo Ele vai pegar fogo Qualquer coisa É só Pedra Ferro Vai batendo Vai batendo Vai acabar pegando fogo Alinhamento Calibragem do pneu Se você não tiver O rodoar Calibra bem o pneu Mantenha cheio É Isso é o básico Estepe Sempre em ordem Não é para bonito Estepe Estepe Tem que andar Sempre em ordem O meu tem Esse aqui É o regulador Do bexigão Eu deixo ele Mais ou menos 4 quilos Mais ou menos Ali Que é o que eu uso Mas isso aí Varia muito De carga para carga Entendeu Porque as vezes Você pode deixar O bexigão Mais baixo Mais alto E depende Da carga Que você está Eu gosto De trabalhar Mais ou menos Naquela altura Lá O bexigão Para não ficar Muito alto Então ali É o que você É você que determina O regulagem Ali do bexigão Você deixar mais alto Mais baixo Conforme o peso Da carga Agora O pneu É isso aí Se você está Com um cavalinho Que é Só trocado E não é tracionado Que levanta A parte traseira E te furar O pneu daqui Da tração Você pode tirar De lá E passar para cá Sempre tira Os dois pneus De dentro Primeiro E deixa de fora Isso aí é Macetinho de estrada Alinhamento Geometria Você vai longe E conservar o pneu Trata o pneu Como se fosse O coração Do caminhão Porque ele é Muito caro Certo É caro E é o que leva Você Um pneu Bem cuidado Ele vai rodar Milhares e milhares De quilômetros Sem te incomodar Cuidado Quando for entrar Em posto Lugar cheio De pedra Lugar cheio De cascal Lugar cheio De caliça De cortar Pneu Às vezes Vai entrar Em alguma fábrica Tem muito prego Parafuso Pelo chão Tomar muito cuidado Isso aí Faz parte Então Alguma coisinha Básica Pneu da frente Sempre tem que estar 100% Não se carrega Pneu Recapado E quando ele der Ali na banda Para você não perder O pneu Que ele vai Chegar naquilo ali Que eu mostrei Para vocês Deixa eu achar O triangulinho Ali Deixa eu mostrar aqui Ainda ali Deixa eu aproximar Aqui Dá um zoom Quando ele chegar ali Mandar fazer Recap Para você não perder O pneu Beleza galera E se furar O pneu daqui E você não tem Step Já falei Tira o pneu Da frente Vai passando Para trás Sempre deixar O pneu De fora A roda De fora Com o pneu E tira de dentro Não roda Com o pneu vazio Pega fogo Na carreta As vezes você não sabe Por que tem caminhão No meio da estrada Pegou fogo As vezes Saiu batendo O pneu E pegou fogo Espero que tenha servido Para alguma coisa Obrigado aí De vocês Estarem Acompanhando O meu canal Me seguindo Estamos aqui Já passei Professor Jamil Estamos quase em Hidralândia Aqui em Goiás Está um calorzão Para caramba Parei aqui no posto Para fazer esse videozinho Para vocês E dar essa dica aí De pneu Tem muita coisa Para falar de pneu Mas é Isso é mais ou menos O básico Se tivesse que falar aqui Ia ficar o dia inteiro Falando aqui Porque tem muita coisa Dá para se Fazer um livro Falando só sobre Gestão de pneu E direção Cuidado para não Ficar freando Em lugar que não deve Gastando pneu Quando for descer Serra Os freios Bem regulados Tudo isso Influi Na gestão De pneu Um freio bem regulado Não vai aquecer A roda Não vai grudar O salão Não vai colar O salão Queimar o salão Quando frear Frear suave Para evitar Arrastar o pneu Você vai Quadriculando o pneu Tudo isso Vai acabando Com a vida do pneu Sempre procurar Frear antecipadamente Prever a frenagem Para evitar Que você faça Uma frenagem forte E tenha que Fazer um desgaste Prematuro Do pneu Então a Bandagem do pneu Vai depender Do seu cuidado Da sua dirigibilidade Então procure sempre Manter Uma direção Suave Tranquila Que você vai ter pneu Com um bom tempo Daria para falar Muito mais sobre o pneu Mas vai ficar Muito extenso o vídeo E por hoje é só Obrigado aí galera Tudo bom aí Valeu Curte o canal aí Dá um joinha no vídeo Se você gostou E se inscreva Chame a galera Compartilha E desculpa aí Às vezes a gente faz Uns videozinhos Brincando aí Mas é para descontrair Um pouco então Tá bom Aqui eu A gente tem muito tempo De estrada Já passou por diversas Situações Estrada Chão Noite de chuva Pneu furando em lama Em barro Então a gente tem um pouquinho De macetes A gente conhece um pouquinho De esquema Tem muita gente Que conhece bastante coisa Aí também Pode ajudar E dar opinião Tem vários outros macetes Eu só falei um básico Por cima Assim para vocês terem uma ideia Mas é Dá para falar um dia inteiro Como eu falei Então tem muita coisa Aí que dá para falar Cuidado com o pneu Nem todo pneu novo É pneu bom Às vezes o pneu já é velho Mantenha sempre o pneu Que você mantém guardado Longe de Abrasivo Olha o disso Essa coisa lá Estraga pneu Graxa E Sempre esteja olhando o pneu O pneu é a vida do caminhão Sem o pneu Você não vai a lugar nenhum Não adianta ter um motorzão V8 Ou ter um motorista Aqui Se você não tiver pneu Você não vai a lugar nenhum Valeu galera Olha o goiaisão Que goiais bonito Olha que árvore bonita Show de bola Agora começa o zipe No mês de agosto Estamos aqui chegando em Hidrolândia Logo estamos em Linguiana Um abraço galera Fui Tudo de bom